Assista agora, Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Boa tarde, Tapitininga. Boa tarde, assinantes da NET, pelo canal 99 Analógico ou pelo 8 Digital. Bem-vindo aqui a mais um Telescópio na sua TVI. Nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pela internet. Tanto pelo www.tvitap.com.br, como também pelo Facebook. TVI Tapê pelo Facebook e depois o programa fica arquivado no YouTube. Você entra na página do YouTube, digita TVI Tapê 2 e a relação dos programas estarão lá para você assistir a nossa programação aqui da TVI. Hoje, dia 14 de março de 2017, Dia Nacional dos Animais. A gente vai conversar bastante sobre isso aqui no nosso programa. Agora são 12 horas e 33 minutos. Nosso telefone já está à sua disposição. Ligue para a gente pelo telefone 3527-8099. 3527-8099. Também pelo WhatsApp 997-8409-55. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra da Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Vamos para o intervalo. A gente volta já já com o Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI. Agora são 12 horas e 36 minutos. Hoje, dia 14 de março de 2017, terça-feira. Daqui a pouquinho teremos previsão do tempo. Vamos passar também para vocês o obituário. Mas nessa primeira parte do programa, a gente vai falar sobre, vai mostrar, melhor dizendo, a matéria realizada com a visita do cônsul da Coreia do Sul, aqui em Itapetininga. Reportagem feita pelo Alex Xavier, com imagens do Rafael Biscuit, produção Samuel Jubran. Vamos passar a reportagem. Depois a gente volta com mais Telescópio. Manda bala aí, João, na reportagem. A gente volta já já. A gente volta já. Primeiramente, bom dia. Gostaria de saber quais os principais pontos apurados por vocês, de maior relevância para a cidade, para receber o investimento de vocês da Coreia. Etapeitzininga, já. A gente volta já está aqui no time. A gente volta já está aqui no time. A gente volta já está aqui no time. Na consideração de uma empresa, na sua decisão de investir em um país e também em uma cidade, é se o investimento trará um resultado financeiro. E esse resultado financeiro envolve custos, e esses custos podem ser diluídos através de incentivos oferecidos pela esfera municipal. Também o sistema de infraestrutura, e Itapetininga possui isso, é servido por boas estradas. Ferrovia é algo que ainda está para ser desenvolvido, que poderia ser melhorado, mas a cidade como um todo oferece um ambiente realmente atraente para empresas coreanas para investir. Eu gostaria de saber se Itapetininga está concorrendo com alguma cidade, alguma coisa da região para que vocês tenham essa decisão, quais seriam as cidades? Eu acho que a cidade de Itapetininga tem seus pontos fortes, que atualmente estão os pontos fortes. A cidade de Itapetininga torna muito competitiva, é uma cidade com extensão territorial muito grande, terceira maior do estado. Tem uma produção agropecuária muito relevante também. Então ele considera que a cidade tem grandes chances de ser alvo de investimento, sim, e que na opinião dele não haveria cidade que pudesse ser competitivo ao ponto de deixar a Itapetininga de lado na escolha do investimento de uma empresa coreana. Então qual seria o prazo? Uma coisa estipulada para este ano, ano que vem, qual seria o prazo que vocês têm para decidir? Se a 투자가 이루어진다면, 1 ano, 2 anos, não é? Um dia e a hora de ficar. Um... Hoje o dia é o primeiro dia, então... Essa é a hora de chegar. A primeira visita do consul geral da cidade, de Itapetilinga, então por enquanto é difícil oferecer algum prazo, mas o principal objetivo da missão dessa visita é conhecer o potencial, os pontos fortes da cidade e consequentemente apresentar para as empresas coreanas que já estão aqui no Brasil, que querem expandir suas operações e também empresas que estão na Coreia e que gostariam de entrar no Brasil. Então nesse primeiro momento seria mais uma busca, identificação de oportunidades. Certo, muito obrigado, sejam bem-vindos. Quais são as expectativas em relação a essa visita da Coreana? Nós ficamos bem esperançosos, nós fizemos um elo de ligação forte, mostramos toda a estrutura que Itapetilinga tem hoje e as parcerias que a gente pode promover para atender a necessidade e trazer as indústrias, porque as pessoas cobram muito, tem muito desejo na geração de emprego de indústrias, mas para acontecer é passo a passo, da noite para o dia. E nós percebemos que eles mesmos relataram que há muito tempo foram negadas essas visitas, essas vindas para cá, para esses investimentos. A gente podia estar um passo a frente, trazendo novas indústrias. Mas o mais importante do isso é que eles estão abertos, gostaram da visita, nós também estamos muito otimistas, estamos mostrando que tudo que for para a gente diminuir a burocracia, não ter aquela burocracia que deixa mais lento o processo ainda. A gente vai trabalhar numa parceria, uma grande movimentação envolvendo vários órgãos, é uma grande parceria. Começa aqui o legislativo trabalhando com o executivo, isso já quebra um pouquinho aquele protocolo e mostrar que nós estamos unidos, que é uma gestão realmente compartilhada. Existe alguma previsão para que essa parceria venha a se concretizar? Esse primeiro momento foi da visita, os velouros fizeram contato antes com o consulado e agora então veio a visita do consul, para ele poder sentir realmente a realidade. Nós preparamos todo o material institucional, mostramos também todas as leis de incentivo que nós temos, demonstramos a nossa força em relação à política para poder ter essas parcerias, Fiesp, Ciesp, o SENAI, o SESI, as faculdades do nosso município, tudo que vai fortalecer a mão de obra qualificada, sendo aproveitado do nosso município. Então agora esse segundo passo é uma organização junto com o Investe São Paulo. Nós preparamos todo esse documentário, fizemos toda uma ata dessa visita e agora a gente parte para o Investe São Paulo, que vai gerar esse encontro, essa possibilidade de fazer com que os investimentos aconteçam em nosso município. E agora depende deles realmente de fazer essa reunião, de saber o que investir e o quanto investir. Que eles vão investir e a gente tem certeza que isso vai acontecer. Mas qual é a empresa, porque são várias as empresas que eles trabalham. Então eles vão agora avaliar qual é o perfil que o nosso município possa atendê-los. O resultado da visita foi positivo. Ah, eu estou muito esperançosa, muito confiante, realmente até como um dos membros disse, o empresário, que é o Lides, ele disse que o mais importante é essa abertura, né? Esse trabalho em conjunto, tem que ter essa fidelidade, eles têm que sentir segurança de que não é um erro, de que não haverá um fracasso, de que não haverá um abandono, ou a falta de apoio, tanto do governo municipal, quanto de todos aqueles que estiverem envolvidos nesse processo. E uma situação que me deixou muito confiante, muito feliz, é que em um momento nós dois estávamos conversando durante toda a rodada de trabalho e colocamos em oração essa vinda, né? Nós colocamos realmente na presença de Deus. E quando eu falei sobre isso, ele se sentiu muito acolhido, porque ele também é missionário da Coreia. Ele disse que o mais importante é isso, que as portas se abrem em primeiro lugar, se Deus realmente permitir, depois da nossa boa vontade. Então, a gente está no caminho certo. A gente está muito animado, né? A prova disso é a diferença que o Conselho Geral do Coréia e o seu corpo consular depositou em nosso corpo, né? Quanto município, ficando esses dois dias aqui, conhecendo o potencial desse caro. Quando sejam diversas reuniões técnicas sobre as possibilidades de capete livre, isso nos deixa, assim, com muita felicidade e com uma perspectiva muito boa de que num futuro recente a gente consiga transformar em tapetininga, coloque em tapetininga no eixo de desenvolvimento asiático, que hoje é o mais frutífero do mundo, e que a gente mude a realidade do nosso povo com as indústrias que podem se instalar aqui. O primeiro passo foi dar, e o primeiro passo sempre é o mais difícil de se conseguir. Então, agradecer aí e torcer muito e pedir oração para o pessoal de tapetininga que a gente se une realmente para que a gente consiga esses investimentos aí. Eu e o Marcos Tadeu, nós estamos dando pontapé pelo contato que eu tenho, mas a vinda dele realmente se conta a todos os vereadores, né? Todos nós aqui, toda a casa, toda a prefeitura. Então, a gente vê um trabalho em conjunto para garantir e facilitar e lutar para conseguir trazer as empresas para cá. Existem alguns pequenos empecilhos do tipo o Brasil está em crise, tudo isso atrapalha, mas o contato e o conhecimento deles com a gente e a confiança que eles têm no trabalho nosso vai facilitar essa vinda. Então, me agradeço a vocês por darem a oportunidade da gente falar isso. Muito obrigado. Bom, deputado, qual as suas expectativas em relação a essa visita, essa parceria com a Coreia? Olha, ficamos bastante satisfeitos. A Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem negócios fora do país, investe. Então, essa aproximação com o município de tapetininga, ser bem recebido pela prefeitura, aqui pela prefeita Sinone e sua equipe, ser bem recebida pelos vereadores, pela imprensa, pela população, isso acho que é importante para mostrar a disposição de Itapetininga, a vontade de Itapetininga, de ser parceiro, de poder estar preparada e ter condições de receber investimentos para gerar mais emprego, mais desenvolvimento para a cidade. Então, eu fiz questão de estar presente aqui, agradeço o convite que me fizeram para que também pudesse estar presente, para também dizer que o governo do estado de São Paulo também está ao lado de Itapetininga, naquilo que é precisar de ações do governo do estado de São Paulo, eu vim me colocar à disposição para que a gente possa atuar junto aos órgãos do governo, se é necessário, para que os projetos que, porventura, eles possam ter como previsão de Itapetininga possam acontecer. A gente fica bastante esperançoso de que, dessa visita, nós possamos colher frutos para o bem de Itapetininga. Essa foi a matéria realizada na Câmara Municipal, feita pelo Alex Xavier, com imagens do Rafael Biscuiz, sobre a visita do cônsul aqui na nossa cidade de Itapetininga, o cônsul da Coreia, reportagem feita, então, aqui para vocês, na TVI. Tomara que traga bons frutos. Eles venham aqui para Itapetininga, estalem empresas, indústrias, se Deus quiser, isso irá acontecer. Agora são 12 horas e 48 minutos. Hoje, dia 14 de março de 2017, Dia Nacional dos Animais. Estou aqui com dois representantes aqui da defesa dos animais aqui de Itapetininga. Na ponta ali, Daniela Valho, que é voluntária e independente. E Maurício Alves Afonso, bem-vindo aqui ao programa Telescópio mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, hoje, né, Dia Nacional dos Animais. Tem o Dia Internacional, que é outubro, mas hoje é comemorado o Dia Nacional dos Animais. Vou começar perguntando para vocês como que está a situação aqui, os animais em Itapetininga. Bom, a situação em Itapetininga andou piorando. Hoje em dia, a gente tem muitos animais na rua e o poder público da cidade não assume nenhuma responsabilidade. Os processores de animais estão cada vez mais endividados, as ONGs estão superlotadas, a gente não tem nenhum controle populacional, nenhuma campanha eficaz. Então, está cada vez mais difícil. E a Daniela sabe bem do que eu estou falando, ela já está na causa faz muito tempo. Então, é uma situação praticamente caótica, nunca teve tão ruim como está ultimamente. A gente espera muito a ajuda da prefeitura. A gente teve uma reunião com a prefeita, acho que não faz nem um mês, e ela falou que ia ajudar e a gente está aguardando. Só que a gente tem muita pressa, porque são muitos animais precisando de ajuda. A ONG WIPA, a ONG SOS, não dá conta de tantos pedidos de resgate e ajuda. Então, é uma situação que está muito difícil. Não é, Daniela? Daniela, você pode relatar um pouco aí como é que está, no seu ponto de vista, a situação dos animais aqui em Itapetininga? Só reforço o que o Maurício falou, a situação está caótica. De um tempo para cá, a situação vem se agravando, é alarmante e a gente precisa urgente de soluções, porque as entidades, elas têm a função dela, cada uma tem a sua. Os protetores independentes também estão sobrecarregados, não temos lares temporários, a situação está grave mesmo. Estamos aguardando um feedback da nossa prefeita, como o Maurício falou, nós tivemos uma reunião recente com ela, apresentamos todo o material, as propostas, estamos aguardando um feedback da mesma. A WIPA foi, ela é uma ONG também? Sim. Foi a primeira que surgiu aqui em Itapetininga? Isso, foi a primeira de Itapetininga e a pioneira do Brasil também. Pioneira do Brasil? Exatamente. Sabe mais ou menos quando que surgiu, quantos anos que já existe a WIPA? Olha, eu sei que tem mais de 100 anos, não sei a data exata, nem o ano, mas eu sei que tem mais de 100 anos já. E você participa lá também? Sim, eu sou voluntário da WIPA, também faço parte da diretoria da WIPA, comecei como voluntário, fazendo um serviço de protetor independente, e hoje com muito orgulho eu faço parte da WIPA. E a Daniela não tem uma ONG a se definir, específica? Você é voluntária em diversas ONGs de um modo geral, é isso, Daniela? Isso, eu fiquei 12 anos como fiscal na WIPA. Aí eu resolvi fazer um trabalho independente, porque o trabalho de fiscal é muito complicado. Imagino, é. E fiscalizar rodeio, tinha, né? Graças a Deus, rodeio foi extinto. Então, eu optei em ser uma protetora independente. E a gente continua dando um respaldo para as outras ONGs. E nós temos um grupo de voluntários independentes. Então, a gente sobrevive de bazar, a gente vende sobremesa, bijuterias. Então, esse é o nosso fundo, o meio de socorrer animais em estado de emergência. Então, a gente tem que fazer uma pré-seleção do que nós vamos poder socorrer. Não dá para socorrer todos, infelizmente. E você, desde pequena, já tem esse dom aí, né? De auxílio, de ajudar os animais. Desde pequena você descobriu isso em você? Sim, desde pequena eu já queria ser veterinária. E passei em veterinária em Presidente Prudente, mas por questões financeiras não pude fazer a faculdade. E fui para outra área. Mas desde pequena, sim, eu sempre tive animais. Meus pais sempre nos deram animais, né? Para ter a responsabilidade de cuidar, de amar. Porque a proteção do animal, cuidar do animal, não envolve só os maus-tratos. Questões de higiene, consultas periódicas no veterinário, abrigá-los em lugar seguro. Então, envolve todo, após ser responsável, envolve todo um contexto. Então, meus pais sempre ensinaram nós amarmos os animais de uma forma total. Desde pequena. Você também, desde pequena, você atua. Eu sempre gostei muito de animais. Daí, a partir de uns cinco anos atrás, eu comecei a assumir mesmo essa responsabilidade, que eu acho que é de todos. Assim, um problema social, o abandono de cães e gatos, enfim, todos os animais. Eu acho que é um problema de todos. E todos tinham que assumir um pouco essa parcela de responsabilidade. Já que é um problema social, né? Tenho uma ideia, ou é difícil de ter esse número, quantos animais mais ou menos estão abandonados aqui na nossa cidade? Acho que a Daniela deve ter ideia. Não tem como ser preciso, mas um de mais geral, né? Porque uma gata, em sete anos, ela chega com as suas crias, né? Em sete anos, um total de 420 mil animais. Em sete anos. E os cães, em seis anos, uma cadela com as suas crias, em seis anos, chega a 64 mil. Então, existe uma estimativa que aqui em Itapitininga existe um animal para cada habitante. Então, chega, como a população de Itapitininga é aproximadamente 150 mil, nós temos mais ou menos uma estimativa de 100 mil animais. E nós não conseguimos dar conta. Porque você só corre um, aparece em dez. Agora, deveria ter também, porque assim, não é só as entidades que são responsáveis, né? A prefeitura, do próprio morador da cidade, quem cuida dos animais, de ter esse cuidado, né? Sim, falta um pouco de consciência, né? Consciência, exatamente. Porque as pessoas têm um cachorro e não querem castrar, porque acham que aquilo vai impor um sofrimento ao animal, mas aquilo precisa ser feito. Eu costumo dizer para as pessoas que para ela salvar muitos animais, ela tem que fazer uma simples coisa, que é castrar o seu animal. É muito simples. Para ela salvar vários animais, ela castra um animal dela. Ela não está fazendo muita coisa, ela está fazendo a responsabilidade dela. E o valor é muito alto, em particular? Olha... Esse que é o problema ou não é nem isso? É um valor, assim, que eu acho justo, porque o profissional também tem que receber... Fica em torno de 400 reais, mas eu acho assim, se a pessoa assume a responsabilidade de ter um animal, ela já tem que estar ciente de que ela vai ter que ter esses custos, que é veterinário, que é uma ração de boa qualidade, enfim, vacina, são várias coisas, né, que a pessoa tem que saber que ela está assumindo na hora, que depois que ela se mudar, ela vai ter que levar o cachorro com ela, porque a gente está cansado. Eu também sou fiscal do IPA, eu estou cansado de escutar a mesma história de sempre. Aí eu vou me mudar, aí está o fulano que não gosta, aí meu filho tem alergia, mas, puxa vida, por que que assume essa responsabilidade? Daí, coitado do animal, tem que ser despejado, ou depois é doado para outra pessoa. Então, eu acho que a pessoa, falta um pouco de consciência, sim, das pessoas. E vocês levaram o projeto para a prefeita, como é, dá para explicar um pouco desse projeto para a gente? Daniela, você pode explicar? Sim, nós pedimos para ela um trabalho mais voltado à conscientização, à castração com os animais microchipados, a política pública, com relação a ser mais severo, com relação à multa, uma fiscalização mais acirrada em si. Então, foi feito bastante trabalho voltado nessa parte, principalmente da castração. E o Brasil, de um modo geral, é um país problemático em relação ao abandono dos animais? Então, o Brasil está numa situação muito complicada. A causa animal no Brasil está retrocedendo muito. Está retrocedendo? Está retrocedendo muito. Agora, tem um projeto de lei que está tramitando para legalizar a caça de animais silvestres. Tem projeto para voltar a rinha de galo. Tem projeto agora que foi aprovado do rodeio da vaquejada, que está contrariando a Constituição, que não queria aprovar o rodeio. Enfim, a causa animal está sofrendo muito. E uma coisa que eu queria falar que passou batido aqui, uma das dificuldades que a gente tem, acho que toda ONG tem que ajudar os animais, é que sem uma lei para punir a pessoa que está negligenciando o seu animal, muitas vezes a gente chega para fiscalizar e fala assim, olha, o seu animal está doente, ele precisa ir até o veterinário e você tem que manter ele dentro da casa. A pessoa fala assim, eu não quero esse animal mesmo. daí a gente está com o nosso abrigo lotado de animais, nossa casa também lotada de animais, o que a gente fica sem saber o que fazer? Agora, se haver uma lei, uma punição, você fala, não, tudo bem, então, você não vai recolher esse animal, você vai ser multado. Então, a gente precisa disso, de uma punição para quem maltrata e abandona o animal. E a gente também apresentou esse projeto para a prefeita, a gente está aguardando aí uma solução, porque está difícil. E ela recebeu vocês, conversaram com ela e, assim, o que ela expôs para vocês? Então, ela transpareceu que quer nos ajudar dentro dos limites dela, do jeito que a gente queria, mas, enfim, a gente está aguardando a ajuda dela. Ela foi muito solícita conosco, nos recebeu muito bem, entendeu o nosso lado, ficou de analisar as propostas e estamos aguardando. Ok, eu vou chamar mais de intervalo, mas a gente continua conversando aqui sobre o Dia Nacional dos Animais, um assunto de extrema importância. Também, a gente vai para o intervalo e voltamos já já com o telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Telescópio está de volta. Agora são 13 horas e 4 minutos, 1 hora e 4 da tarde. Hoje, dia 14 de março de 2017. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 35278099 35278099 ou pelo WhatsApp 997840955 997840955 O assunto que estamos debatendo aqui hoje é sobre cuidado com os animais, proteção dos animais, a problemática dos animais abandonados aqui na nossa cidade de Itapetininga. Estão presentes aqui a Daniela Valho, Maurício Alves Afonso e chegou agora aqui a Márcia Camargo, ela que é presidente da OSOS Animais e diretora do OSOS Animais Uma das diretoras, melhor dizendo. Obrigado pela presença. Conte um pouco, quantos anos já que existe a OSOS e qual foi a ideia? Como que vocês fundaram? A OSOS Animais existe registrado em católico há 10 anos. Mas, um ano antes, onde já começou os trabalhos, surgiu, na verdade, de uma ideia de pessoas que tinham interesses comuns, pessoas que sempre gostaram de animais e a gente se encontrou em redes sociais, foi criado um grupo na época no Orkut. Orkut. É, na época, era uma comunidade que criei no Orkut para juntar pessoas da cidade que tinham os mesmos interesses que eu, que seria cuidar dos animais. E a gente conseguiu juntar umas 10, 12 pessoas e criamos a OSOS. E hoje, quantas pessoas aí? Hoje, somos em 5 pessoas, 5 atuantes mesmo. Tem os que ajudam, os colaboradores, mas são 5 voluntários que são os mais atuantes. Quem quiser ajudar a entrar em contato com a OSOS, como é que faz? É, a gente prefere que entre em contato pelo Facebook, né? Hoje em dia, é muito mais fácil também pelo Facebook. Porque o telefone é mais complicado, né? Porque a gente recebe muitas ligações, às vezes não dá para atender, não dá para retornar, né? Os voluntários trabalham, né? Todo mundo tem só a vida própria, além do trabalho voluntário. Então, a gente prefere o contato pelo Facebook, OSOS Animais Tapetininga. E entre em contato com a gente. Isso, para conhecer melhor. Ok. Temos telefone, 35278099. Alô? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Antônio Carlos. Grande professor Galo. Bem-vindo aqui ao Teoscopio mais uma vez. Muito boa tarde. Fábio, eu estava agora ouvindo o seu programa e vi que o... que eles estavam falando do retrocesso em relação aos animais. Pois é, Fábio. eu estou aqui com um projeto de lei que regulamenta a caça de animal silvestre no Brasil. Feito pelo deputado Valdir Colato do PMDB de Santa Catarina. esse projeto revoga a lei que vem desde 1967 que proibia a caça de animais silvestres, Fábio. você veja o retrocesso, né? O quanto que a gente está retrocedendo em relação aos animais, né? Eu só queria passar essa informação. Eu quero repetir o nome do deputado que vem com essa... Pode falar. com esse projeto de lei que é Valdir Colato do PMDB de Santa Catarina. Muito bom estar conversando sobre isso. Obrigado pela atenção e queria fazer uma pergunta aos militantes aí sobre a castração de animais. Vai ocorrer castração de animais esse ano? Tem alguma previsão? eu gostaria que eles me informassem sobre isso. E muito obrigado pela atenção aí, Fábio. Um grande abraço a todos. Está muito bom o programa, viu? Nós agradecemos pela presença aí por telefone mais uma vez aí do grande Antônio Carlos professor Galo sempre aqui nos prestigiando e muito obrigado pelo prestígio aqui. Um de vocês quer comentar? Pode falar, não é? Sobre o retrocesso, né? Que teve dessa... Sim, o retrocesso é evidente. é público e notório. Esse retrocesso vem acontecendo acho que faz uns 10 anos e a situação como nós colocamos no início está cada vez mais caótica. Com relação à castração ainda não temos nenhum projeto já aprovado conforme nós falamos nós fizemos essa proposta para a nossa prefeita. Estamos aguardando uma resposta da mesa. Quer comentar alguma coisa sobre vocês também tiveram contato com a prefeita? Sim, nós tivemos também nessa reunião com a prefeita foram as entidades os protetores independentes as ONGs da cidade e foi feita uma solicitação porque a castração é uma medida urgente. Já há muito tempo que a gente reivindica isso tem que ter um programa público de castração para pessoas de baixa renda que queiram castrar seus animais porque é caro é um procedimento caro e nem todo mundo tem condição de fazer e é só a castração mesmo que vai ajudar a resolver o problema porque a gente vê muitas cadelas no cio aí e dão uma cria atrás da outra e a gente não consegue conter o problema só com os resgates que a gente faz são muitos animais e tem cada vez aumentado o número de animais tem muita irresponsabilidade também das pessoas cachorros que tem doutor e o doutor deixa dar uma voltinha na rua daí o macho vai na rua e cruza com um monte de fêmea e a pessoa não tem essa consciência de que o seu animal está contribuindo para o aumento dos animais de rua então a castração tem que acontecer vinda do poder público mesmo porque só as ONGs só os protetores independentes não vão conseguir solucionar o problema e já há anos também que a gente reivindica isso e até hoje a Quinta Petiniga não conseguiu existem cidades que tem esse programa público de castração permanente mas por enquanto em Tapetininga só houve mutirões esporádicos vem uma vez rodando uma vez a cada seis meses e castam 200 cadelas é, muito pouco e para gato também nunca teve mutirão e o número de gatos é muito maior que o número de cachorros ok, vamos para o telefone alô 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 boa tarde Graziella bem-vindo aqui ao programa telescópio como é que estão as coisas tudo em ordem tudo, tudo Fábio obrigada queria cumprimentar o pessoal aí os nossos tragos guerreiros a Dani está um pouco baixo só não sei se aqui a nossa central técnica pode falar um pouquinho mais alto Graziella oi está me ouvindo Fábio sim, beleza pode falar então primeiro queria cumprimentar nossos bravos guerreiros que estão aí novamente abdicando do seu momento de descanso para estar falando em prol da causa uma causa que é tão importante mas infelizmente está um tanto esquecida aqui no nosso município e depois eu queria acrescentar Fábio você falou do dia nacional dos animais acho que infelizmente no Brasil a gente não tem nós que somos relacionados à causa a gente não tem muito o que comemorar realmente está havendo um grande reprocesso na proteção aos animais do Brasil esses projetos de lei tramitando aí que querem regularizar a caça animais silvestres rinhas a própria PEC que tornou vaquejada o patrimônio imaterial cultural da humanidade contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal então isso tudo representa um grande retrocesso para a causa animal no Brasil enquanto outros países avançam nessa questão o Brasil ele insiste em regredir e em Itapetininga a gente realmente a Daniela eu acho que ela colocou perfeitamente ela usou uma palavra assim perfeita para a situação do momento que é caótica né realmente as pessoas as ONGs os protetores eles já estão assim cansados saturados a gente não tem mais por onde correr o número de pedidos de animais necessitando de algum tipo de assistência ajuda é muito grande a gente tem mesmo que fazer uma seleção dos que a gente pode ajudar ou não não existe nenhum tipo de política pública como a Marcia colocou muito bem agora né as castrações não são feitas assim de forma contínua pelo poder público é feito esporadicamente isso não resolve a situação a gente não tem nenhum tipo até temos né nós temos uma lei municipal que é 4508-01 ela foi criada na ocasião da criação do departamento de zoonoses em Itapetininga essa lei ela está longe né de ser o necessário hoje porque ela é de 2001 nós já estamos em 2017 mas ela já seria um bom começo e ajudaria bastante já na causa se ela fosse executada eu não sei o motivo dela não ser executada então essa lei existe né foi de 2001 ela foi criada na ocasião da criação do departamento de zoonose de Itapetininga ela prevê multas né pra casos de maus tratos animais abandono enfim só que ela não é executada então isso levou né essa causa esse problema na cidade a essa situação extremamente caótica né e desesperadora mesmo pros que são envolvidos na causa porque como o Maurício também apontou né a gente recebe inúmeras denúncias referentes a maus tratos negligência né em relação a animais só que a gente fica muito desamparado em relação às punições né é difícil a gente tá atendendo a essas denúncias e a gente não tem nenhum mecanismo né nenhum respaldo municipal pra que a gente possa chamar esse tutor né que tá sendo negligente e responsável a responsabilidade e daí fica muito fácil né pras pessoas enfim continuarem agindo dessa maneira então eu acho que realmente a gente tá num momento muito crítico a gente precisa muito do envolvimento mesmo do município nessa questão né desse respaldo do município essa parceria pra que a gente possa dar continuidade no trabalho e somos todos voluntários a gente tá aí oferecendo a nossa mão de obra voluntária mas mais do que isso também a gente já tá ficando de mãos atadas né infelizmente são muitos casos WIP SOS protetores independentes assim por dia a gente vê nas redes sociais 10 15 casos de animais abandonados feridos negligenciados nas ruas e realmente poucas pessoas envolvidas e comprometidas com a causa e a gente realmente não está dando conta né de sanar todo esse problema ok Graziela muito obrigado pela participação por telefone eu que agradeço gente muito obrigada viu e grande abraço e parabéns aí por toda a luta de vocês aí que conheço muito bem de longa data já parabéns mesmo muito obrigada parabéns a todos nós muito obrigado você quer comentar sobre o que a Graziela falou bom só reforçando o que a Graziela falou a gente fica de mãos atadas a gente não pode fazer nada porque não tem uma punição a gente liga pra polícia às vezes pra denunciar algum caso a polícia já fala que é responsabilidade da UIPA que é responsabilidade de outras ONGs mas a polícia acaba meio que tocando a bola então a gente sempre fica sem saber o que fazer a gente tem que muitas vezes exigir que a polícia que a polícia vá ou muitas vezes pedir pra algum delegado acompanhar porque a gente não tem assim uma uma fiscalização uma uma política pública mesmo que que controle um pouco o abandono que é todo dia é diário aqui em Tapetininga da última vez entrei em contato com a polícia era uma hora da manhã fazia 10 horas que um cavalo estava amarrado na carroça sem água sem comida durante o dia todo no calor e depois a noite fez bastante frio era uma hora da manhã liguei pra polícia cai em Sorocaba que agora cai lá cai lá né o copom né cai lá cai direto em Sorocaba cai direto em Sorocaba então a situação ainda nessas horas piorou porque até passar tudo pra eles daí eles informam que cai em Sorocaba que teria que ligar de novo então não tem a gente não tem escapatório né e é dever deles nos auxiliarem é porque em casos né de maus tratos tem que ligar pra polícia mesmo quem tem um vizinho que percebe que tá tendo maus tratos animais tem que fazer esse procedimento né ligar pra polícia e ela que deve ir atrás sim é porque maus tratos animais é crime previsto em lei como todo crime é a polícia que tem autoridade pra apurar esse crime né é diferente a gente chegar na casa da pessoa pra averigar uma denúncia e orientar a pessoa e a polícia chegar né lógico que a polícia impõe muito mais respeito né já aconteceu da gente ter que ir atender denúncia né eu e outras meninas da SOS fomos lá e a gente corre o risco de apanhar né somos ofendidas então a gente precisa desse respaldo da polícia e essa questão dos maus tratos a gente está totalmente desamparado né porque falta um órgão mesmo público que fiscalize isso né porque a gente não tem condições de apurar mesmo as denúncias e o problema também é não só punir o responsável é retirar o animal do local onde ele está exatamente vai tirar e levar pra onde porque todos os protetores já estão superlotados não tem pra onde levar então esse é um outro problema né então o que a gente acaba fazendo é apenas uma orientação pra pessoa a gente vai na casa orienta né comunica sobre o crime de maus tratos e orienta a pessoa que não faça mais e eu continuo acompanhando né fazendo algumas visitas pra ver se o problema foi resolvido mas na maioria dos casos não é tem alguma cidade um modelo em relação a castração pode ser citado inclusive o nome diz né modelo seriam de modelo pra outras cidades Tatuí faz semestral Tatuí semestral faz Serquilho fazia não sei como Curitiba também é uma cidade muito avançada pra causa animal já foi abolida as carroças enfim eles tem uma campanha de controle populacional de cães que é muito efetiva então a Itapitiniga tá muito longe disso e com os vereadores a Selma que também tem essa bandeira aí né de proteção aos animais mas com os vereadores vocês tem um diálogo olha na última na última câmara a gente não tinha apoio de quase nenhum vereador agora a gente também tá esperando que algum vereador assuma um pouco essa responsabilidade que é um problema social de todos mas até agora são poucos que estão do nosso lado que são favoráveis à causa mesmo muito poucos dá nem pra citar você acha que falta mais apoio da câmara também sim porque a câmara ela tem essa função de fiscalizar na verdade alguns vereadores atrapalham muito a causa animal até em Itapetininga tem um projeto que tava tramitando que ia proibir a soltura de fogos que fazem o estrondo que fazem o barulho mas já foi pedido visto umas 5 ou 6 vezes então a gente sabe que rola muito interesse próprio então a gente tá meio sem esperanças de que esse projeto seja aprovado agora como é que fica o negócio dos rojões ele é meio complexo a fiscalização vocês acham que a venda deve ser proibida não dos fogos são coloridos tem aquela chuva de fogo dos estampidos então eu acho que deveria ser proibido também a venda e a soltura porque eu acho que fica meio assim sem sentido difícil fiscalizar como é que vai fiscalizar uma pessoa então pra mim teria que ser proibido a venda também e proibido a soltura porque vamos combinar isso daí não atrapalha só os animais mas pessoas que são autistas gente de idade pessoas acanadas recém-nascido recém-nascido e outra são poucas as pessoas que gostam disso e além do mais que aquilo pode ser até uma arma de fogo oferece risco esse ano passado esse ano que se passou até uma criança acabou morrendo porque a pessoa tá bêbada com aquilo na mão é um perigo esse caso de conhecidos meus que quase perderam a mão assim por pouco por causa do manuseio do manuseio exatamente eu sou totalmente de desacordo você acha que vai é difícil de saber também olha eu acho que não vai pra frente tem muita gente interessada em que isso não aconteça então eu não tenho esperança desse projeto passar em relação às carroças você aí você acha também em relação às carroças tem o projeto também que tá em trâmite mas também a gente não tem muita esperança porque também é complicado porque eles vêm ao lado do carroceiro que é o sustento da família mas existem já muitas pessoas que estão trocando as carroças por carrinhos inclusive tinha um carroceiro já que era muito conhecido na cidade aqui que maltratava muito seu cavalo nós fomos atrás dele fizemos uma proposta pra ele doar o cavalo pra gente em troca de um carrinho e nós demos um apoio pra ele também com cesta básica ele tava pra ter filho também doamos um enxoval pra família então acho que também tem que ter um projeto nesse sentido de não desamparar as famílias dos carroceiros porque a gente entende que é o trabalho deles mas tem que haver uma forma de conciliar isso de poder tirar os cavalos e que eles continuem fazendo o trabalho e serem inseridos tanto que o projeto é a inclusão social sem exploração animal esse é o casamento perfeito não explorar o animal e incluir o carroceiro tem poucas cidades não sei pequenas mas do Porta da Pitininga usam carroças difícil hoje em dia é então o sistema de carroça além dele atrapalhar o trânsito ele causa muito sofrimento ao animal e quando o animal já tá muito doente eles acabam abandonando o animal a gente não pode generalizar todos mas não existe um animal que fica preso que é bem tratado o animal é prisioneiro ele fica com aquele aquele freio na boca muitas vezes as pessoas falam ah o cavalo tá bonito tá gordo mas aquele freio ele causa doença nos órgãos internos do cavalo eu já li até um documento que fala sobre isso o ar entrando todo o tempo na boca do cavalo causa várias inflamações nos órgãos do cavalo fora o sofrimento na língua chega a cortar a língua então é uma coisa totalmente desnecessária hoje em dia sendo que a gente tem a força física pra trabalhar e a maioria dos carroceiros já são aposentados então eles já tem renda eles não tinham que estar trabalhando de carroça eles já recebem do governo mas a tendência está diminuindo mesmo em muitas cidades já tem lei que proíbe proíbe o transporte de tração animal e aqui na cidade também tem tendência vocês acham que com as gerações com os filhos eles não vão querer eu acho sim eu acho que a tendência é acabar porque a cidade está crescendo as ruas de Itapitininga não comportam uma carroça e eu acho que isso daí é uma coisa totalmente arcaica vamos falar sério um cavalo ficar amarrado no sol transportando um entulho totalmente desnecessário totalmente cruel eu acho vamos tem mais telefone alô 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 boa tarde boa tarde tudo bom Ana Maria bem vinda aqui ao programa o meu nome é Ana Maria e eu moro aqui no Jardim Brasil já conheço a Daniela e eu não quero assim tomar muito tempo porque o programa está muito bom imagina é só um agradecimento para a turma da USOS principalmente a Márcia que tem me ajudado muito todas as vezes que eu preciso não a conheço pessoalmente é através da da equipe que ela trabalha todas as vezes que eu precisei eles têm me ajudado no socorrido principalmente porque eu também pego cachorro da rua e e daí o atendimento nos veterinários é de primeira uma atenção uma dedicação com os animais que é surpreendente por a gente não estar pagando nada então eu quero fazer esse agradecimento ao USOS no ar porque é uma oportunidade muito boa para mim poder agradecer todos esses anos que eles têm me ajudado então Deus abençoe a equipe de vocês ok muito obrigado pela participação Ana Maria participe sempre aqui do nosso programa ótima tarde para você pode comentar é na verdade eu que agradeço o reconhecimento dela e que a gente gostaria de fazer esse tipo de trabalho ser um apoio para as pessoas que estão fazendo a sua parte porque a responsabilidade que eu tenho como protetora é a responsabilidade que todo mundo tem todo mundo deveria ajudar um animal necessitado eu não tenho mais obrigação do que ninguém então o que ela faz ela resgata ela cuida e a gente dá um apoio deveria ser assim com todas as pessoas só que as pessoas querem se livrar do problema e querem jogar nas costas das entidades protetoras independentes e por isso que a gente está nessa situação caótica que não tem mais como ajudar então agradeço a Ana Maria por fazer a sua parte e que ela sirva de exemplo para que outros também façam a sua parte e procurem apenas um apoio nos protetores nas entidades muito bom a Daniela conhece a Ana? conheço há muitos anos a Ana é uma pessoa totalmente engajada também de uma sensibilidade muito grande com a causa a Ana sempre que pode ela sempre está auxiliando e socorrendo os animais Ana você é uma pessoa abençoada por Deus ok eu vou chamar o intervalo a gente volta já já para conversar sobre aqui cuidados dos animais proteção entre outras coisas relacionado a esse assunto tão importante hoje dia é nacional dos animais a gente volta já já Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Telescopio está de volta na sua TVI agora são 13 horas e 32 minutos hoje dia 14 de março de 2017 as empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa são Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito Rafael Bisqui se tiver aí obituado a gente já passa para os nossos telespectadores agora são 13 horas e 32 minutos uma hora da tarde 32 minutos nosso telefone para você entrar em contato 35278099 faleceu Reinaldo José de Lima nossas condolências aqui e pesares para toda a família aí do Reinaldo José de Lima ok estamos conversando aqui hoje sobre os cuidados com os animais e temos telefone alô 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 boa tarde a todos boa tarde Manoel Manoel Silvério tudo bom Manoel bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa muito boa tarde bom uma beleza eu queria saber do pessoal da UIPA qual a participação da prefeitura com a UIPA a participação monetária claro participação monetária da UIPA ok muito obrigado Manoel forte abraço para o senhor tenha uma ótima tarde monetariamente como é que ficou a prefeita está ainda estudando tem um repasse de verba que é feito da prefeitura que a Graziella conseguiu através de um TAC pelo Ministério Público e a gente tem um contrato com a prefeitura então a gente tem que realizar algumas coisas dentro do nosso limite do nosso estatuto e a gente trabalha com o limite de animais a gente está além da capacidade máxima estamos com 120 além da capacidade então a gente não pode recolher nenhum animal e a gente precisa de mais apoio da prefeitura para a gente continuar o nosso trabalho com mais eficácia porque a verba que a prefeitura repassa para a UIPA não consegue suprir toda essa demanda que a UIPA tem a UIPA gasta 8 mil reais só com vacina de animais 12 mil reais só com ração daí também tem os funcionários para pagar então a UIPA está sempre sempre endividada sempre precisando de ajuda sempre precisando de doação então a UIPA ela recebe sim uma ajuda da prefeitura mas ela não consegue suprir todas as necessidades ok tem perguntas aqui Rodrigo da Vila Nastre desculpa Rodrigo Nastre da Vila Rio Branco boa tarde Fábio boa tarde Rodrigo gostaria de saber se existe algum projeto sobre soltura ou até mesmo fim de pássaros de gaiola muito obrigado Rodrigo Nastre da Vila Rio Branco olha seria muito bom se existisse eu não conheço eu acho que seria perfeito acho que pássaro em gaiola é um crime contra a vida eu acho que deveria ser abolida as gaiolas eu sei que na Índia é abolido já foi abolido o uso de gaiolas e aqui em Itapitininga a gente está muito longe disso então vocês assim a preocupação com os animais de um modo geral sim não só cachorro gato cavalo todos os animais qualquer espécie eu até costumo falar para as pessoas que a UIPA é a União Internacional Protetora dos Animais não dos cães e gatos muitas vezes as pessoas falam assim ah você está querendo interferir no cavalo está querendo interferir no rodeio mas não a UIPA ela interfere sim ela fiscaliza sim e se precisar a gente chama a polícia sim para punir a pessoa a gente trabalha dentro de um limite igual ela estava falando essa semana passada a gente fez quatro quatro visitas que foram quatro denúncias de situação de maus tratos e a gente chega assim dentro do nosso limite sempre auxilia a pessoa é muito difícil a pessoa tomar uma atitude que ajude o animal a gente sempre tem que ficar em cima enquanto não haver uma punição a gente fica de mão atada e você acha de um modo geral de anos para cá o pessoal está mais consciente não está não digo que está petininga no modo geral aí acho que em espera Brasil você diz em espera Brasil você acha que não eu acho que não foi aprovado um projeto eu não sei qual a cidade do Brasil que multa os protetores de animais que estão alimentando os animais e também vai sacrificar os animais que estão em vias públicas então é um retrocesso total vai contra contra a lei de maus tratos aos animais contraria tudo na verdade então o Brasil está totalmente em retrocesso Itapitininga é a mesma coisa só piorando mas as novas gerações porque antigamente para mostrar masculinidade o pai levava o menino para caçar isso já não existe muito mais com avanço em relação a isso na verdade a gente sabe que tem muito ainda eu acredito que há uma esperança porque antigamente no campo a gente tinha as pessoas que gostavam de caçar hoje em dia quem está querendo ir para o campo são as pessoas que querem tranquilidade que respeitam a natureza que querem plantar o seu próprio alimento então acho que há uma esperança sim mas ainda tem muito retrocesso acontecendo no Brasil você também acha que há um eu acho eu acho assim que ao mesmo tempo que a causa está ganhando mais destaque mais visibilidade acho que talvez também por causa das redes sociais que a gente conscientiza que é uma grande arma de conscientização mas ao mesmo tempo como o Afonso disse tem muito retrocesso mesmo a gente vê essa lei que proíbe que um protetor alimente um animal é um absurdo vai na contramão de todo o avanço que os direitos dos animais têm ganho temos uma pergunta do Rian do centro boa tarde a todos os maus tratos animais infelizmente seguem como um problema presente em todos os lugares independentes de classe social esses números têm aumentado cada dia mais obrigado Rian do centro sim os abusos são absurdos tem até relato de envolvimento de pessoas fazendo sexo com animais então são coisas assim que fazem muito mal para quem ama e respeita os animais ler uma coisa assim absurda aqui em Tapetininga eu já ouvi relatos de fiscais da UIPA de chegar na situação assim a égua está com com o órgão genital todo rasgado com faca então coisas horríveis assim que acabam abalando muito psicológico psicológico de quem está envolvido com a causa animal mas a gente tem que persistir e a gente tem essa dificuldade com a lei que não existe punição e o poder público praticamente jogou a toalha para os protetores independentes então a gente está aguardando aí uma solução da prefeita mesmo é, cabe invertendo né eu falo que o animal que é irracional mas nesse caso o homem que passa a ser completamente irracional irracional e desumano com certeza é uma inversão de valores absurdas e criminosas inclusive sim, é crime com certeza temos mais telefone aqui alô pedi só para baixar um pouquinho o telefone tá ok Marcos Tadeu virador Marcos Tadeu muito obrigado pela presença uma ótima tarde tudo bem como vai tudo jóia graças a Deus então tá jóia queria aproveitar para dar uma palavra de incentivo né a todos os protetores agradecê-los que apesar de toda dificuldade eles não arredam o pé da causa de mal a gente sabe acompanho de perto trabalhos de alguns deles e sabe o quanto eles lutam mesmo e sofrem e choram né no dia a dia deles não é não é fácil dizer que eu estou à disposição deles sempre me mantenho sempre em contato com o pessoal da UIPA e da Irana que são são mais chegados assim então eu tenho mais essa liberdade e dizer que eu já protocolei na Câmara uma ideia que foi da Irana é um projeto de lei que autoriza cada munícipe cada munícipe né da cidade a doar um real através da conta de água né junto com a Sabesp para se criar esse fundo e realmente ter uma verba maior para tratar da causa e da proteção animal principalmente ajudar na castração dessa população de animais que a gente não consegue dar conta dizer que essa ideia não é minha essa ideia foi uma postagem que a Irana me passou e dizer assim quase que um pedido realmente que eles não desistam porque se com eles a gente sofre está difícil sem eles então a gente não teria condições nenhum como se imagine como estariam os animais apesar da dor que eles sentem eles tem que sentir no coração que é uma missão e que eles cumprem essa missão que Deus ensinou a eles com muita determinação e muita vontade então queria deixar meu aplauso mesmo meu reconhecimento e dizer que eles é que vão mudar essa situação de tapetininha e já estou cobrando da prefeita Simone que reagende agora uma nova reunião com todos os protetores para ter o feedback da primeira reunião que eles tiveram lá foi feita diversas propostas todas elas justas né e para que a gente alinhe com ela o que vai poder ser implantado a curto prazo a médio prazo e a longo prazo só para você ter uma ideia rapidamente tapetininha tem hoje algo em torno de quase 70 mil 60 70 mil casas se metade dessas autorizarem essa cobrança de um real na conta de água a gente vai ter por mês algo em 35 40 mil eu acho que é um dinheiro que a gente vai conseguir desafogar e vai dar um up uma boa ajuda e a gente tem que criar o Conselho Municipal de Proteção Animal isso é importantíssimo nós temos que já através do Conselho criar esse fundo para ajudar as causas animais que é verma então eu só queria dar essa satisfação a eles e com o mérito de que não é meu eu só aproveito do cargo para a gente traduzir a vontade e a necessidade deles e dizer que eu estou realmente à disposição que eles contem comigo porque não só eu mas toda Itapetininga toda sociedade bem e que tem amor aos animais conta com eles e agradecer vocês todos aí o Fábio meu amigo de tantas jornadas aí parabéns por mais um telescópio parabéns pelo tema a TVI mostra uma responsabilidade muito grande com a sociedade promovendo esses debates colocando os assuntos importantes em discussão mas falei demais é hora de vocês debaterem fiquem com Deus e vamos para frente vou marcar o telescópio para você vir aqui participar com a gente também falar das novidades aí da Câmara Municipal delegado Marcos Tadeu vereador também muitíssimo obrigado pela presença uma ótima tarde para você até mais obrigado boa tarde a todos aí fiquem com Deus boa tarde amém bom quero agradecer o doutor Marcos Tadeu ele sempre solicitou a causa ele esteve com a gente lá na invasão do canil clandestino nos ajudou muito sempre quando a UIPA precisa ele está disposto a ajudar então um abraço doutor Marcos Tadeu obrigado quero comentar também alguma coisa fica à vontade o agradecimento pelo apoio e esperamos mesmo poder contar com você e essa ideia que ele tem é uma ideia muito boa então eu acho que seria de grande ajuda sim a causa animal precisa de dinheiro para custear porque é muito caro o tratamento de um animal de rua muitas vezes um animal resgatado aí a gente tem tirado do nosso bolso 800 reais 600 reais então é muito difícil custear e com essa ajuda seria muito bem vinda Marcia comentar sobre isso agradecer ao doutor Marcos que sempre ajuda mesmo realmente colabora sempre com a causa e esse é um projeto muito importante mesmo se for aprovado vai ajudar muito a causa um real também um real não custa nada para ninguém e para a gente vai ser uma grande ajuda muito bom 35278099 alô alô oi Fábio olá Dona Isabel boa tarde bem vindo aqui ao transporte mais de uma vez Obrigada Fábio bom eu gostaria de como a telespectadora assídua eu tinha que fazer a minha ligação eu poderia deixar passar para parabenizar e falar que graças a Deus que existe essas pessoas essa classe ativista aqui está pequenininha bastante atuante em defesa dos animais a Marcia eu bem a conheço e ela também me conhece afinal a certa ocasião ela eu procurei por ela para auxiliar um animalzinho e ela foi muito atenciosa e enfim ela é uma é mesmo especial assim como os outros né e eu quero dizer que é difícil a gente falar sobre os animais na nossa cidade a saúde da cidade em si já é um problema né eu luto pela saúde pela saúde do ser humano do ser humano não porque os animais tudo que tem vida para mim é humano mas eu luto pela saúde e a dificuldade é muito grande eu imagino a de vocês né que as pessoas não entendem acham que animal não tem sentimento não tem dor não tem vontade enfim eles são colocados à margem né e eu tenho muita pena dos bichinhos não sou ativista mas assim acho maravilhoso o trabalho de vocês oro muito para que Deus continue dando força a vocês né para que vocês não desanimem não é fácil vocês são muito criticadas né vocês sabem disso que as pessoas que não tem conhecimento não tem amor o amor em Deus né amor ao próximo eles criticam eles acham que vocês deveriam se preocupar mais com outras coisas do que com os animais mas o que seria dos animais se não tivesse vocês graças a Deus que vocês nasceram com esse essa missão com esse sentimento tão nobre no coração então eu não posso não posso assim fazer muito o que eu posso eu faço mas eu sempre estou do lado de vocês parabéns a todos Deus que abençoe é muita força para todos vocês desde o anônimo que tem na sua casa o seu cachorrinho e ao que mais se sobressai né no caso dos presidentes das ONGs todos vocês são abençoados né existe um santo que é o protetor de vocês vocês sabem e esse santo está sempre nas costas de vocês Deus abençoe muito viu Márcia estou com saudade um grande abraço a todos uma boa tarde muito obrigado a dona Isabel Brandi que sempre participa aqui do nosso programa satisfação é praticamente nossa correspondente aqui um forte abraço Márcia conhece conheço agradecer Isabel pelas palavras nós trabalhamos juntas no fórum conheço bem Isabel e o que ela falou também é muito importante né que as pessoas deixam de ajudar a causa porque tem crianças passando fome tem gente precisando então quando a gente vai pedir uma ajuda vai vender uma rifa a pessoa fala nossa ajudar cachorro com tanta criança passando fome só que eu acho que uma coisa não exclui a outra não é porque você ajuda os animais que você também não pode ajudar as crianças é possível sim abranger tudo e ajudar todos os seres necessitados é um engano mesmo que a população comete porque acho que a gente é voltado só apenas aos animais cuidar dos animais não impede que eu faça também meu trabalho social então todos nós estamos interligados então é importante deixar claro que não é só a causa animal a gente também faz o nosso trabalho social nós também ajudamos seres humanos tem muita gente que acha que nós não trabalhamos que não é fácil a gente sair do conforto do nosso lar todos aqui trabalham e trabalham muito tem seus compromissos com a família na casa nós não deixamos esse conforto para sair ver um animal atropelado esquartejado negligenciado para nós não é prazeroso isso para nós é muito doído então é importante que as pessoas entendam que a gente faz por amor é uma missão que nós ganhamos nós não pedimos para ser protetor de animal é um dom então as pessoas muitas pessoas confundem isso e nós fazemos esse trabalho social também com seres humanos aquele necessitado não importa se tem quatro patas ou duas pernas a gente auxilia a gente ajuda ok muito bom a gente vai para o intervalo a gente volta já já aqui para encerrar o nosso programa de hoje dia nacional dos animais apoio cultural bolsa creto sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica plano familiar camargo tradição seriedade e respeito o telescópio está de volta na sua fase final do programa de hoje agora são uma hora e cinquenta e quatro minutos vamos com a previsão do tempo para ver como está o tempo em Itapetininga como vai ficar deu uma pequena esfriada vamos lá então com a previsão do tempo a previsão do tempo para hoje em Itapetininga é de sol com muitas nuvens durante o dia períodos nublados com chuva a qualquer hora a temperatura máxima será de 26 graus e a mínima 19 graus com ventos que atingem 14 km por hora e a umidade do ar fica entre 54 e 86% muito bom previsão do tempo aqui na TVI agora uma hora e cinquenta e quatro minutos as empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa telescópio são Bolsa Creta o sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica plano familiar Camargo tradição seriedade e respeito bom temos uma imagem que você fez esses dias aí explica melhor pra gente que está aqui olha lá pode comentar na verdade é um vídeo de um resgate que eu fiz eu estava indo trabalhar ontem e daí acabei me deparando com essa cena de um cachorro atropelado no canteiro ali da rodovia Repouso Tavares próximo ao viaduto dos bancários certo e daí imediatamente mesmo sem condições porque eu já tenho dívidas em outras clínicas de resgates como esse eu tive que parar ajudei o cachorro levei ele já está internado e está para adoção agora vai ser castrado logo que melhorar vão ser feitos todos os exames necessários e depois vai ser castrado o nome dela é Aisha é uma idosinha já deve ter uns 5 anos mais ou menos e ela está bem machucada com 40 graus de febre ela foi atropelada de noite a veterinária falou então ela ia morrer ali no local tanto que a hora que eu cheguei ela até deitou como se esperasse por ajuda e me senti muito bem em ajudar ela fiz a minha parte acho que como cidadão não mereço nenhum parabéns nada acho que todo mundo deveria fazer isso e é isso aí fiz a minha parte como cidadão aí agora o trabalho da CCR até fiz reportagem sobre isso já não sei como é que está hoje mas ele tem trabalho interessante de uma equipe só para isso só para para resgatar animais que estão na pista não sei se esse trabalho é feito ainda não sei se não sei se pode legal de grande porte principalmente eles vão lá tem uma equipe que vai lá CCR acho que as outras funcionárias também aqui a CCR é antiga SPV agora CCR muito interessante esse trabalho e não sei se as outras fazem também eu acho interessante necessário eu desconheço eu acho que é legal também saber o destino desses animais para saber qual a divisão se eles vão ser vão ter o atendimento necessário se vão ser libertos porque muitos às vezes acabam abandonando porque o animal está fraco está mago e acabam soltando e o animal acaba morrendo muitas vezes sem ajuda nenhuma mas é legal muito legal vou falar agora assim para quem quiser adotar o cachorro a SOS também caminha como que funciona a Márcia a pessoa pode entrar em contato com a gente pode ser pelo Face mesmo e a gente ela passa o perfil do cachorro que ela quer se aquela filhote adulto macho fêmea forte e a gente marca uma visita porque a gente sempre faz uma visita na casa da pessoa para avaliar as condições da pessoa o lugar que o cachorro vai ficar porque a gente quer doar para uma pessoa que cuide bem então se for para ficar preso no quintal abandonado jogado a gente não doa quando a gente faz feira de adoção também fala prefiro voltar com todos os cachorros e gatos para casa do que doar para qualquer um que não vai cuidar bem então a gente tem esse cuidado de fazer essa visita faz uma entrevista com a pessoa que pretende adotar para saber a intenção dela em relação à adoção que as vezes a pessoa só quer o cachorro para dar para a criança brincar que vai ser um brinquedo e a pessoa não gosta então a gente também não doa quando é assim a pessoa os pais tem que gostar os pais tem que estar cientes que vão ter responsabilidade pelo animal e que não é só um brinquedo para criança então a gente tem todo esse cuidado de fazer a visita fazer a entrevista a gente leva alguns cachorros alguns gatos se for o caso de querer gato para a pessoa escolher e daí ela faz a entrevista preenche um termo de responsabilidade e a gente faz visitas acompanhando a adaptação do cachorro ou do gato na residência e vocês tem um local próprio de vocês? não os animais ficam nas casas dos voluntários tem o voluntário que já está com 30, 40 cachorros na casa e a gente vai acumulando os que eu tenho lá em casa também todos eu peguei como lar temporário e foram ficando porque infelizmente tem muito preconceito ainda contra a vira-lata as pessoas não querem adotar a vira-lata querem cachorro de raça então os vira-lata estão ficando tem cachorro que chegou a gente resgatou quando filhote já está com 10 anos e está com a gente ainda até hoje não foi adotado e nunca vai ser então tem tem que ter bastante cachorro idoso e tem os filhotes também que estão sempre chegando tem bastante gato também tem gato filhote tem gato adulto tem muitos inclusive há uns meses atrás nós assumimos a responsabilidade de 40 gatos de uma protetora que faleceu nós assumimos esses 40 gatos tinha umas 3 gatos que estavam prenhas também já nasceram os filhotinhos então aumentou muito o nosso número de gatos e vocês lá como é que funciona o processo de adoção então na UIPA a gente costuma receber primeiro as pessoas que estão interessadas no abrigo a gente vai fazer uma visita para conhecer as condições do local que a pessoa quer abrigar porque muitas vezes o cachorro não tem uma casinha ou muitas vezes não vai ter uma proteção um portão ou um muro então a gente se preocupa muito com isso porque o animal já sofreu tanto então a gente quer encaminhar ele para uma pessoa que vai fazer uma adoção responsável que vai cuidar que tenha condições de vacinar o cachorro porque igual eu estava te explicando o animal tem um certo custo então acho que se for para ter é para dar uma qualidade digna para o animal e eu queria acrescentar uma coisa aqui que o problema dos animais abandonados sim é uma responsabilidade pública mas eu acho também que a culpa dos animais abandonados são das pessoas que acabam comprando os animais porque quando ela compra um animal ela acaba deixando o cão de rua ter uma oportunidade de ter um ar então acho que a culpa sim é de quem compra é de quem vende os animais e é de quem não castra o seu animal então eu acho que isso é um grande fator sim a compra e venda de animais inclusive temos projetos de lei também para regulamentar o comércio de animais que seria muito importante também para ajudar a diminuir o número de animais abandonados os animais deveriam ser vendidos castrados microchipados porque tem muita gente que compra o vizinho tem o cachorrinho igual acaba cruzando e vai proliferando um monte um número grande de animais teve casos aqui graves também como aconteceu os animais estavam presos sim na verdade o que acontece as pessoas usam o animal a fêmea como matriz então eles se preocupam apenas com os filhotes que vão nascer a mãe muitas vezes tem na UIPA umas matrizes dessas que foram resgatadas do canil clandestino que estão cheio de câncer cega e mesmo assim eles continuavam reproduzindo o animal então eu acho assim a pessoa vai comprar um animal vá conhecer o lugar tenha consciência eu sou totalmente contra comprar animais eu acho assim que a vida não tem valor e eu acho que raça é preconceito sim a pessoa quer um cachorro diferente bonitinho só porque ela vê um filme mas tem um cachorro que está na porta da casa dela morrendo de fome magro precisando de um auxílio então eu acho assim que quem ama os animais não enxerga a espécie não enxerga a raça e sim enxerga um animal que tem um coração que tem um sentimento que tem frio que tem amor exatamente por isso que eu sempre aconselho as pessoas adotem e não comprem animais ok eu tenho aqui apresado o Fábio excelente sugestão de um real por cada domicílio e essa ideia pode ser implantada inclusive através das ONGs uma fiscalização é necessária sobre tal doação pelos munícipes munícipes professor João Francisco Lopes interessante mesmo essa ideia interessantíssimo é o que eu estava falando para você a UIPA os voluntários os fiscalizadores são voluntários então a gente tem muita dificuldade porque a gente sempre tem que tirar o nosso tempo de trabalho muitas vezes o nosso tempo de descanso para ajudar os animais muitas vezes as pessoas falam assim a UIPA é obrigada a fazer isso só que muitas vezes eles não sabem que a diretoria é composta por voluntários as pessoas que são funcionários lá são remunerados mas são as pessoas que ficam dentro do canil ajudando os animais então a diretoria é totalmente voluntária então a gente tem muita dificuldade para fiscalizar não é sempre que a gente pode ir a gente dá uma filtrada os casos que a gente consegue resolver a gente vai até o local conversa, orienta mas tem casos que é casos de polícia tem denúncia que é feita às vezes em casos de traficante daí você vai chegar lá na porta do traficante e o cara dá um tiro em você então a gente tem muita dificuldade a vida de protetor de animais de quem está dentro de uma ONG é muito complicado psicológico cansaço físico abala muito a gente só quem vive na pele o dia a dia de um protetor para ter noção da dimensão do problema do estresse que a gente passa dos problemas que a gente tem as pessoas não entendem isso porque não é físico é mental com certeza é os dois também acumulados e as pessoas não querem saber de ajudar eles querem apenas passar o problema para você às vezes eles ligam assim estou trabalhando e falam assim viu tem como você resgatar tal animal só que eu já estou cheio de dívidas já estou cheio de animais que estão no ar temporário tem três que estão no ar temporário que eu resgatei fora os meus então daí você fala para a pessoa olha não posso ajudar a pessoa fala puxa vida você está negando atendimento então as pessoas acham que a UIPA tem superpoderes que o SOS tem superpoderes que o protetor é São Francisco mas não é assim se você está vendo um problema puxa vida ajuda você faça a sua parte como cidadão de bem ajude aquele animal alimente leve no veterinário faça uma rifa para ajudar depois faça um bazar então tem como ajudar só que a pessoa tem que assumir essa responsabilidade que é dela se ela está vendo um problema ela tem que assumir aquilo e não é só aquele cachorro que nem a pessoa que ligou está vendo aquele cachorro mas outras pessoas também estão ligando vendo outros cachorros outros gatos se cada um fizesse a sua parte eu resgato uma cachorra hoje amanhã aparece outro e outro não tem fim então a gente nega atendimento mesmo porque não tem mais condições de ajudar cada um tem que fazer a sua parte como foi aquele caso aquele cidadão de percussão nacional internacional inclusive o cidadão que jogou o cachorro lá na UIPA a câmera flagou como é que ficou a situação esse é um grande exemplo de impunidade ele jogou o animal o animal simplesmente como um objeto não deu nada para ele e o animal está lá agora tivemos que assumir a responsabilidade que era dele ele alegou várias coisas lá que nada justifica eu acho assim a pessoa abandonar um animal porque ele mordeu alguém não justifica primeiro que o animal ele não tem consciência do que é certo ou errado então a pessoa abandonar um animal por isso eu acho covardia eu acho muita crueldade eu acho sim que essa pessoa tinha que ser presa tinha que ser punida tinha que pagar uma multa de um valor muito alto eu acho que é isso que falta na cidade porque quando mexe no bolso daí a pessoa sente por caso contrário a pessoa vai lá paga uma cesta básica e fica por isso mesmo eu sou um exemplo vivo disso já resgatei vários animais já tive que depor contra a pessoa chegou lá a pessoa foi com um advogado bom com outras testemunhas e já era ficou por isso mesmo então é o que acho que todos os protetores querem acho que todas as entidades necessitam disso um controle populacional e eles que punam essas pessoas que fazem essa crueldade de abandonar um animal hoje pra você ter uma ideia nas proximidades aí das estradas de Itapetininga eu não vou nem citar o lugar porque senão amanhã já tá cheio de cachorro abandonado lá são quatro animais que são abandonados por semana você já imaginou? uma média por ano quatro animais então se não tem uma lei não tem uma punição isso só vai piorar as leis existem mas elas são mortas são letras mortas exatamente como muita coisa no Brasil acontece infelizmente como muita coisa no Brasil bom estamos chegando ao final do programa que tinha assunto ainda pra tarde inteira tinha assunto quero agradecer demais vocês e fica aberto para as considerações finais a Marcia e a Marcia primeiramente eu queria agradecer a vocês da TVI pelo espaço pela consciência que você tem de sempre estar passando os problemas da causa pra que a gente possa conscientizar a população e dizer que a solução mesmo é a castração uma campanha permanente de castração vindo do poder público e leis que punam leis que tem alguma multa e uma fiscalização também permanente isso que precisa e a conscientização também que é o mais importante quem quiser cooperar ajudar pelo facebook SOSL SOSL da Petininga pode entrar em contato lá por inbox publicar na página que a gente responde obrigado pela presença mais uma vez eu agradeço muito pela oportunidade tem mais alguma coisa que você queira passar aí contato eu queria dizer que a gente nós da UIPA sempre estamos precisando de ajuda e as pessoas às vezes acabam pensando na seguinte formar a UIPA recebe ajuda da prefeitura não vamos ajudar a UIPA não muito pelo contrário a UIPA precisa muito de ajuda tem muitas coisas que precisam ser feitas na UIPA que poderia melhorar em muitas condições dos animais que estão lá não que eles não sejam bem cuidados muito pelo contrário mas sempre dá para melhorar então quem quiser ajudar por favor pode ajudar lá pelo facebook manda sua mensagem que a gente vai estar recebendo de braços abertos que a gente precisa muito de ajuda Daniela muito obrigado pela presença aqui no telescópio também queremos agradecer o convite pela abertura do espaço é muito importante colocar para a população a situação que a gente tem vivido hoje com a causa animal a realidade que talvez as pessoas estejam um pouco cegas mas essa é a realidade e quem quiser ajudar ser um protetor independente entrar em contato também pelo facebook também fazemos bazares pechincha para arrecadação para castração aceitamos doações também podem entrar em contato com a gente ok muito obrigado parabéns aí obrigado pelo trabalho de vocês além do serviço que vocês executam a gente trabalha também muito valoroso são abnegados mesmo aí muitíssimo obrigado e parabéns ok estamos chegando até o final de mais um telescópio e logo em instantes tem a sessão da câmara a reprise interior vivo ontem agora tem a reprise gravada a noite tem a reprise aqui no telescópio às 23 horas e 30 minutos forte abraço a todos e amanhã estamos de volta com mais um telescópio até amanhã Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito